Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Estamos diante do altar da imagem de Santa Luzia, a gloriosa Virgem e Mártir, padroeira de nossa paróquia Santa Luzia em Mococa. Santa Luzia foi uma jovem nascida no ano 280 da Era Cristã, morrendo Mártir no ano 304, na ilha da Sicília, na Itália, cidade de Siracusa. Sua mãe se chamava Eutiquie, não temos o nome do seu pai, mas uma jovem, uma bela jovem, que entregou sua vida a Jesus Cristo, no amor aos pobres, no amor ao Evangelho. Por isso, Cristã, no tempo de Santa Luzia, quem se declarava discípulo de Jesus, seguidor de Jesus e também cristão, era perseguido e morto. Santa Luzia foi denunciada pelo seu próprio noivo, pois ela rejeitou o casamento e decidiu consagrar-se a Cristo. E o jovem passou da dedicação, do desejo do casamento ao ódio. E denunciando Luzia ao tribunal pagão, começou uma série de torturas sobre ela. Luzia foi torturada, foi ameaçada, foi arrastada pelas ruas, até que uma espada cortou a sua garganta e ela derramou sangue como Jesus. O episódio da proteção dos olhos vem de dois fatos. Primeiro, o seu nome. Luzia quer dizer iluminada, luminosa, portadora da luz. Lux, Lúcia, Luzia, Lute, Luz, portadora de luz. Mas também é o fato que a tradição nos conta que antes dela ser decapitada ou decolada, os seus olhos foram perfurados no cárcere. Mas no dia da execução, quando ela foi levada à praça pública, os seus olhos estavam apurados. Daí a tradição de colocar nas suas mãos dois olhos, que representam os nossos olhos. Como que ela suplicando a saúde para a nossa visão física e também a visão espiritual. Santa Luzia, uma das santas mais queridas, mais veneradas no mundo cristão. Temos a graça de tê-la como padroeira celeste de nossa comunidade paroquial. E nesse dia 13, nós vamos celebrar com grande alegria, com grande honra, a festa do seu martírio, que ocorreu nesse dia. Ela foi martirizada no dia 13 de dezembro, de 304, em Siracusa, na ilha da Sicília, na Itália. E aqui na Igreja Santa Luzia, a matriz da paróquia, que tem o seu título, teremos várias celebrações durante o dia para acolher os peregrinos, os devotos, todos aqueles que vêm para buscar a água abençoada, para lavar os seus olhos no dia de Santa Luzia. Teremos missas 6h30, 8h, 10h, meio-dia, 15h, 17h e 19h, com uma carriata em homenagem a Santa Luzia. Convidamos a todos a participarem dessa grande festa em honra da Santa Padroeira da nossa visão. E acima de tudo, fica em nosso coração, o seu apelo, o seu testemunho, do seguimento de Jesus Cristo, de pagar o preço da fé. Ela não teve medo das autoridades, nem do imperador Dioclesiano, nem do prefeito Pascácio, que assinou a sua condição de cristã, e assim a sua condenação. Ela não teve medo, mas ela com toda a alegria, toda a unção e toda a fé, derramou seu sangue. O corpo caiu por terra, o sangue foi derramado, mas o grito do seu testemunho permanece vivo até hoje, na história da humanidade, na história da igreja. Um testemunho vivo do seguimento de Jesus Cristo, que Santa Luzia interceda pelos nossos olhos físicos, para enxergarmos as maravilhas que Deus oferece para nós, mas também os olhos da alma, os olhos do coração, para enxergar aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Santa Luzia nos convida a agradar a Deus, por isso que o sangue dos mártires, semente de novos cristãos, que ela interceda por todos nós, e nesse dia 13, venha celebrar conosco, aqui na Matriz Santa Luzia de Mococa, a grande festa da nossa pavoeira, a gloriosa Virgem e Marte Santa Luzia. Diocese em Evangelização e novos cristãos. Música 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 Música